Se um escritor fizer uma obra sobre a vida de uma pessoa pública, o argumento de invasão de privacidade pode ser considerado para proibir a publicação do livro? A biografia é um patrimônio pessoal? Veja na reportagem as dificuldades encontradas por escritores e o que a justiça diz sobre isso. No mercado editorial brasileiro, mais de 200 milhões de livros são vendidos por ano. Mas te atrai? É a ficção ou a realidade? A realidade, a realidade, com certeza. Muitas vezes, esta realidade está impressa em biografias de famosos. Eu acho que a biografia traz para nós todos, que gostamos de livro, a verdadeira vida das pessoas que marcaram a sua época em todos os tempos. Então, acho sem dúvida que a biografia, sobre todos os autores, desde Hitler, Mussolini, qualquer coisa assim, eles são do mais alto interesse para todos nós que gostamos de estudar e para a humanidade. Escrever biografias é uma arte. A arte capaz de definir toda uma vida em algumas páginas, fracassos e vitórias. Não é tarefa fácil. Os maiores especialistas em biografias utilizam minuciosa pesquisa, alta dose de realidade em seus textos e têm sede por boas histórias de pessoas incomuns. Mas a arte de contar histórias de vidas de personalidade está ameaçada. As biografias passaram a ser alvo de ações na justiça para serem impedidas de circular. Rui Castro foi um dos primeiros escritores a ter uma obra biográfica proibida pela justiça. O livro de sua autoria, Estrela Solitária, sobre a vida do Garrincha, foi contestado pelas filhas do jogador. Elas disseram na justiça que defendiam a integridade moral do pai. Minha ferramenta de trabalho são as informações. E o objetivo é a verdade, a busca da verdade. Então, é isso. Se eu estou tratando de pessoas notórias, como Garrincha, Carme Miranda, Nelson Rodrigues, e eu estou em dar posse de fatos e informações nas quais eu acredito, sejam verdadeiras, eu não vejo por que não publicar, se tiverem a ver com a história que eu estou contando. Mas com fatos e informações publicados, o livro sobre Garrincha foi recolhido das livrarias e só voltou 11 meses ao mercado depois de acordo com as filhas do jogador. Ficou o gosto amargo da liberdade, ferindo o direito da imagem, da privacidade, até de figuras públicas. Acho que tem que mostrar a realidade, a vida da pessoa mesmo, esconder nada, porque não é uma biografia, tem que falar tudo sem esconder. São os herdeiros dos biografados os autores da maioria das ações judiciais contra as editoras. No Brasil, os direitos sucessórios são estendidos até o neto, podendo inclusive incluir o bisneto. Mas ex-mulher também tem colocado em xeque a liberdade de expressão. O alvo agora é a biografia do cantor Raul Seixas. É um livro que está sendo feito sobre o Raul Seixas, por um biógrafo responsável, é um jeito sério, que está há anos trabalhando nisso, e ele está ameaçado de não poder nem ter o livro sequer publicado, porque a suposta viúva, a pseudo-viúva de Raul Seixas, que não tem autoridade sobre as outras, já avisou que vai impedir a publicação. Quer dizer, com isso assusta as editoras. Não é só pelo fato de ser uma figura pública, cuja imagem é uma imagem, digamos, apropriada genericamente por qualquer cidadão que acompanha noticiário, ou lê jornal, ou lê revista, que esta figura pública não tem o direito à privacidade, à intimidade e ao próprio segredo. É grande a lista de biografias que foi parar na justiça. Apenas uma garotinha, sobre a cantora Cássia Heller, está em julgamento porque uma amiga e um tio da cantora alegam que foram prejudicados por detalhes do livro. Na Toca dos Leões, sobre os fundadores da agência W Brasil, foi impedido de ser vendido durante alguns meses do ano de 2005. A editora, que publicou a história do mago Paulo Coelho, teve que pagar 50 mil reais por dano à imagem de um ex-ministro. A vida e a literatura de João Guimarães Rosa foi apreendido após pedido da filha do escritor, que alegou plágio e falta de autorização. Um projeto de lei na Câmara tenta garantir a liberdade de divulgar imagem e informações biográficas de personagens públicas. A intenção é modificar o artigo 20 do Código Civil. Esse artigo 20 do Código Civil, ele constitui, é um elenco de vários artigos que vem exatamente em defesa dos direitos da personalidade. É preciso compreender que, com o advento da Constituição de 88, este direito da personalidade, que não figurava na Constituição pretérita, ele foi incorporado de uma forma bastante vigorosa e forte a trazer a nós, indivíduos da sociedade brasileira, a possibilidade de mantermos esses nossos direitos vivos e imunes de ataque e de apropriação. Antes mesmo de ser discutido no Congresso, o teor da lei das biografias já sofre críticas. O biografado poderá fazer a biografia, independentemente de qualquer cuidado, retratando de uma maneira real e objetiva a figura do biografado. Só que, ao estabelecer essa redação, ela não pode ser analisada de uma maneira isolada, porque ela tem que ser examinada em conjunto com os demais artigos que formam o capítulo destinado aos direitos da personalidade. A lei das biografias surgiu após o caso envolvendo o cantor Roberto Carlos e seu biógrafo. O escritor teve que ver a obra Roberto Carlos em detalhes ser recolhida de todas as livrarias do país. Você acha que você foi vítima de censura? Sem dúvida. Meu livro foi proibido em todo o território nacional. 11 mil livros apreendidos. Quer dizer, estamos em pleno século XXI, com a Constituição garantindo a livre manifestação de ideias, de pensamento, independentemente de censura ou licença. É um artigo quinto da Constituição. E meu livro não pode circular, não pode ser vendido. Novamente, foi usado o argumento da invasão de privacidade. Essa privacidade foi invadida de forma que o Roberto Carlos ficasse com tanta raiva que não quisesse que o livro fosse publicado? Não, de forma alguma. Tudo que o meu livro comenta da vida pessoal do Roberto já tinha sido comentado pelo próprio Roberto em entrevistas e nas canções que ele fez. Porque Roberto é um compositor biográfico. Ele fala o que vive, o que sente. Então, as mulheres que ele amou, ele relata nas canções. O acidente que ele teve na infância, ele fala isso em canções. Enquanto a lei das biografias não vira realidade, algumas obras podem desaparecer das livrarias. Não por ser fenômeno de vendas, mas por decisão judicial. Não por ser fenômeno de vendas, mas por ser fenômeno de vendas, Não por ser fenômeno de vendas, mas por ser fenômeno de vendas. Não por ser fenômeno de vendas. Não por ser fenômeno de vendas.